Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Angelo e esse aqui é meu marido Ricardo Ricardo, o sumido Aliás, quem ainda não viu o vídeo do nosso casamento eu vou colocar aqui no card pra vocês conferirem, que tá lindo E essa é a nossa filha, Suri E hoje nós vamos derrubar aqui no canal uma lenda que para sobre nós e sobre os nossos amigos que diz que Suri me faz de trouxa Eu não vou responder sobre mim, nem ele vai responder sobre ele Nós vamos responder um sobre o outro Como ele é muito teimoso, ele vai sempre responder que não Aguardem o final que muros vão ser desabados hoje Você coloca seu cachorro em cima da cama mesmo sabendo que ele consegue subir sozinho Coloca Mesmo sabendo que ela pode subir sozinha Não é, gente, é porque às vezes ela acorda de noite meio assim, estressada e fica arranhando a cama e eu prefiro que ela suba logo do que me acorde então eu jogo ela pra cima da cama É só isso que eu faço Não é só noite Ele não coloca A cachorra pode morrer ali do lado da cama que ele não coloca lá pra cima Segunda pergunta Ele rouba o seu lugar da cama e você deixa Pra mim ele teria que ter meio ponto Por quê? Madrugada, quando ele levanta pra ir ao banheiro ou beber água Suri imediatamente vai pro lugar dele e deita com a cabeça no travesseiro Quando ele volta, ele não tira ela imediatamente Ele vai fazendo assim e ela vai saindo Exato Eu vou empurrando ela devagarzinho, devagarzinho até eu ficar no meu lugar de volta Agora ele, o lugar dele é no chão Lugar no chão não, gente Às vezes eu tô assistindo televisão no chão da sala E ela fica do meu lado Eu vou perder Não quero gravar mais não Terceira pergunta Come ração na sua mão Não, o Ricardo não dá ração na mão dela Não dá de jeito nenhum Já teve vezes que eu dá na boca Mas não é sempre não Ângelo faz Também de vez em quando Então os dois conturam Três pra um meio Você não consegue ficar brava quando ela é pronta Ricardo não fica Não fica de jeito nenhum Olha, já aconteceu dela comer Hoje ela não faz mais isso Porque ela já tem quatro anos Mas já aconteceu dela comer Chinelo Havaianas Adorava destruir Controle remoto E tem até uma foto que eu vou colocar aí De prova Que ela comeu controle remoto E ele não falou nada Então ponto pra ele Interrompei no vídeo Pra brincar com ela Então Aí Eu não fico chateado Nunca Sabe o que eu faço Quando eu quero brincar com ela Eu brigo Depois chego pra ela Fazer Quatro A dois e meio Próxima Ela sabe Que é só fazer uma cara de gato de botas Pra ganhar comida Ponto pra ele Porque Ela faz uma carinha assim E ganha comida dele Quando ele está na mesa Também Sempre Próxima pergunta Não te deixa trabalhar Quando quer atenção Às vezes ele está trabalhando Lendo alguma coisa Fazendo alguma coisa Ela chega Isso aconteceu Várias vezes Sempre Sempre o que? Você sempre faz isso Vai pra o chão E vai trabalhar no chão Pra que ela fique do lado Encostada O chão é meu lugar Eu me sonho também Dorme em cima de você E você não se mexe Pra não incomodar o sono dele Não tem nada na vida Que incomode o sono Dessa pessoa aqui Eu vou contar uma história Aqui pra vocês Aproveitar Iiii Uma vez de madrugada Eu escutei que o senhor estava vomitando E acordei Mas eu ouvi também Cheguei Ela estava vomitando Limpei o vômito Aquela coisa toda Falei Ricardo O senhor está vomitando Sabe o que ele fez? Abriu o olho Levantou a cabeça E ele olhou pra mim E falou assim Vamos observar E voltou dormir Eu dormi Não é normal isso não? Não Então pode colocar ponto pra mim aí Porque se ela dormir em cima de mim Eu não me movo Vou pra ela não acordar E aliás Odeio que acordem ela Ela te pede carinho E te olha feio Quando você para Te obrigando a passar horas Massageando a barriguinha dela Ele faz isso Com certeza Eu não faço Eu não tenho paciência Pra ficar muito tempo Fazendo a mesma coisa Então fazendo isso Durante uma hora A Jaime irrita Então isso é uma coisa Que ela não consegue tirar de mim Eu até queria fazer Durante uma hora Mas ela não deixa Ela te obriga A jogar bolinha Milhões de vezes A pessoa da repetição É essa daqui Porque eu também não faço isso não Ela fica comigo Com um bonequinho Com uma bolinha Com o que for Horas jogando Até quando ela cansa E vai embora Ela acha que é gente Com razão Porque você faz de tudo Pra ela acreditar Eu não faço isso não Não aceito Ele não faz pra ela acreditar Que ela é gente E eu acho que também não faz Ela vai ser que ela é uma cachorrinha Flopte Olha Mas você não é Flopte Não faz pra gente A última pergunta Você não tem dúvida nenhuma De que ele merece absolutamente Todas as regalinhas Nenhum Nenhum Estou se com o outro lado Se quiser cachorrinho Saiba que ele dá trabalho Que ele fica velho Que ele fica doente Que ele perde atenção Então amores Goste de cachorro Vá até o fim Tá bom? É uma criança Eternamente Então gente O resultado disso tudo Foi que Eu não sou tão trouxa assim Mas eu não perdi Sim Mas você não é tão poderoso Assim como você disse Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Cliquem em gostei E a gente se vê por aí Tchau 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 Tchau